Pessoal, adivinha o que a gente vai fazer agora? Acho que é a melhor parte. Comer. Mas não tá pronto ainda não. A gente vai fritar. A avó vai fazer um bife acebolado. A avó vai fazer um bife acebolado. Muito bom. Nós vai almoçar? Você vai almoçar comigo? Vai? Beleza. Muito bom. Olha isso, gente. Meu Deus do céu. Você quer um prato pra pôr os bife depois de você fritar? Não. Oi? Eu vou lá pegar então. Ó. Pegar um prato pra pôr os bife depois que fritou aqui, ó. Bifão acebolado da vovó. Depois de um dia desse ainda, cheio de aventura. Hã? Nós gostam, né, gente? Ai, gente, olha. Sinceramente, vou falar pra vocês. Eu passo bem aqui com a minha avó e com o meu avô, viu? Só coisa gostosa. Só coisa gostosa. Me divirto, dou risada. É o tempo todo, sabe? É o tempo todo me divertindo, dando risada. Aproveitando o dia. O avô, ó. Tá com dor ali nas pernas agora, mas não era pra ele ter mexido com a alveira, né? Mas não teve jeito. Foi lá mexer. Com a parreira, né? Ô, vó, mas tem bife pra mim também, hein? Tem, né? Tem? Pode deixar? Então tá bom, então. Vou confiar, hein? Pode confiar. Confia confiando. Hum, olha o cheiro, gente. Olha o cheiro gostoso. Ô, vó, eu quero bem fritinho, hein? Mas bem fritinho mesmo, igual o do vô. Quase pretinho. Ai, baiado. Olha só a vaga ali, olha. E faz o sonho frio ali. Ô, senhor, que sabor. Olha o cheiro gostoso. Mas não é do bife, não. É da minha avó. Nossa. Que cheirosa. Que perfume que você passou hoje. Ai, eu tô pedindo. Pode ficar o fio que eu tinha lá. Uma pução de perfume, né? É. Veja lá naquele cantinho. Naquele pé direito lá. Que tem o... O foi de prático lá. Lá em cima. Dá uma olhadinha lá. Vê se tem algum galinho pra cortar. Me parece que tem. Você acha? Rapaz, o velho tá deitado aqui. Tá vendo mais serviço pra nós. Ele tá vendo esse gai aqui, ó. Que tá solto já, se eu não me engano, ó. Tem, tem. Tem uns dois, três ali pra cortar. Uns três galinhas ali pra cortar, ali, ó. Quem não viu a gente podando aí, ó. É, tá vendo aqui, ó. Ficou pra trás, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Esses galhos aqui, ó. Você apõe a cadeira aí. Tá vendo? Cortar tudo aqui, ó. São três galinhas aqui, ó. Quatro galinhas, ó. Aqui mais um. Cinco, ó. Esses daqui, ó. Todas essas pontinhas tem que cortar. Deixa eu pegar lá a tesoura. Não é o arcâncio. Ficou uns cinco galinhas pra cortar ali. Ficou uns cinco galinhas pra cortar. Então corta. Eu vou cortar. Senão não dá uma. Não, tá bom. Carma. Vai, vai. Pode sair, não, tá? Tá, tá ali. Tá, então vai. Ele quer pra onde? Não quer pra depois, não, viu? Ô, vó. Deixa eu ver. Nossa, que delícia. Suculento ainda por cima. Hum, na hora que pôr a cebola nesse bife, hein. Ai, olha o cheiro disso. Meu Deus, que delícia. Põe vinagre, vó. O pessoal tá aí querendo perguntar. Por que que vocês compram 20 litros de vinagre? Pra pôr no bife. Pra pôr no bife. Olha aí, vó. Cada vez que eu fritar o bife, é umas 600 ml. Ah, é marinho. Que bom. Olha lá, ó. Põe o vinagre no bife ali, ó. Pra dar o sabor, ó. Daqui é o potinho que recarrega o vinagre ali, ó. Aqui é vinagre, ó. Essa garrafinha tem mais de 60 anos. Quando minha avó tinha 12 anos, né, vó? Se quiser. Eu não tinha nascido ainda, mas eu já tava aqui usando. Rapaz, você acha que tem micobro nisso? Tem nada. Moleque de amargado. Você acha que tem micobro nisso? Não, não tem, não. Eu preciso comprar a garrafinha nova de água. Minha avó furar a tampinha. Há pouco tempo, nós preocupamos. A tampinha já tá até ferrada aqui, já. Aí para de falar bobagem. Meu amor de Deus. Tô brincando, é carma. Vai lá, aí põe um pouquinho de óleo, tá vendo? Pra fritar o bife. E após ficar fritar o bife, né? Tu vai acrescentar um pouquinho de vinagre, né? Pra dar o sabor, né? O sabor, o tempero da minha avó é na base do vinagre, né? É pra pegar a cor, porque você esquece de vermelho. Ah, é pra pegar a cor. O vinagre é pra pegar a cor, então. É lógico. Que delícia, gente. O cheiro desse bife da avó. Vocês não sabem isso com arroz e feijão que a avó faz? Menino do céu! Não sobra nada. Nada, nada, nada. E depois ela frita essa cebola, ela deixa essa cebola com gole bife também, vira um rolo isso aqui. Nossa senhora, que delícia. Nossa, tudo velhinho, mocinho. Viu, mocinho? Olha lá, põe um velhinho de óleo, ó. Tá tudo velhinho. Mas depois você vai... Frita, frita tudo. Pra deixar dois pedacinhos aí, pelo amor de Deus. Eita, aí você também funde a fita. Fita aqui. Ele mandou, tá mandado. Olha que delícia. Ele mandou, tá mandado. É só você aqui não. Eu cortei porque tava muito comprido. Eu vou no negócio de gigantão. Então eu cortei. Olha que beleza. Gente, é isso. Daqui a pouco vamos almoçar. Comer um bifão gostoso da vovó. Um bifão, hoje é bifinho. E acebolado, né vó? É, acebolado. Com vinagre, ó. Pra pegar a cor. Olha lá, olha aí. Gente, desde quando eu me conheço por gente, a minha avó frita os bifes nessa panela. Essa panela, ela tem um sabor especial da casa. Como é que é o sabor dessa panela, avó? Faz mais de 80 anos que minha avó tem essa panela. Ela ganhou da avó dela. E ela já veio com o sabor da casa da avó dela, né? Ela traz vestígios, assim. Gente, eu não escuto o cara que você ficou louco, hein? Ah, eu tô brincando. O pessoal sabe que é zoeirinha. Bom, ficou tudo bom. Agora tem o bife pra comer e sobrar. Bife pra comer e sobrar? Sim. E agora, fritar a cebola? Sim, agora fritar a cebola. Muito bom. Bora fritar a cebola. Mas depois você vai voltar o bife lá, pra dar uma esquentadinha, pelo menos, né? É. Depois que fritar a cebola, né? Agora é a hora da cebola. Não vai pôr um óleo, não, avó? É a minha. E esse caldinho, é bom pôr esse caldinho aí, hein? Não. Pelo menos passar a cebola nele. É, menino. É gostoso. Sim. Passa, não, joga ela aqui dentro e pega com a mão. Não, 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 senhor. Então põe um pouquinho dele, só um pouquinho. Não, vai querer me ensinar a coisa agora. Ah, pra dar o sabor, vó. Como é? O tempero da vovó. Ai, que delícia, gente. Agora ela frita. O gaio ou não? Oi. Ô, ô, o gaio. Tem que ir lá cortar o gaio. Vai lá cortar o gaio. Não, eu vou, eu vou. É que eu... Eu tava conversando com a vó. Tá bom, tá bom. Tá bom? Já vou cortar lá, tá bom? É, não tem jeito não. Tem que fazer na hora que ele pede. Cadê a tesoura agora também? Eu não sei onde que ele colocou aquela tesoura dele. Deixa eu perguntar pra ele aqui. Ô, vô. Vô. Ô. Aonde você colocou a tesoura? Aonde fica a tesoura? Hã? A tesoura. Tá lá, lá. Ah, tá. Aí. Hã. Aqui, ó. Pé na cadeira, lá? Não, de pé é o mesmo quarto. Bom, pessoal. Foi isso, então. Deixa eu ir lá cortar o gás. Se não, meu avô vai ficar bravo comigo. Olha que delícia, ó. Tá vendo? Corta ele. A cebolada. Daqui a pouco a vó joga o bife lá dentro de novo. Dá uma esquentada. Meu Deus do céu. Vamos almoçar que vocês vão ficar com vontade agora. E aí. Olha que delícia.